Eu estou à procura do amor Então vou à vila Quem procura sempre acha E então é lá que ele existia Eram tantas pessoas e cores Eram todas as meninas E o amor não estava em ninguém Mas em tudo que eu via Eu vi a rosto, eu vi a pele Pernas, peito, a sua carne Um cosmo de digerção Nos braços da cidade Cidade das cores Que precisam sempre agar Cidade das dores Sem nenhuma fantasia Do lixo nas flores Flores que na vila vão plantar Flores que na vila vão Eu estou à procura do amor Então vou à vila Quem procura sempre acha E então é lá que ele existia Eram tantas pessoas e cores Eram todas as meninas E o amor não estava em ninguém Mas em tudo que eu via Lá a criança não chora Lá não se pede perdão Carioca, guedo de Varsóvia Onde o povo quer libertação Do dia a dia, tanto dia Pra tão pouca alegria Do dia a dia, mais um dia Sem nenhuma fantasia É sexta-feira, é boa tarde Adeus, rotina, adeus Solidão Adeus, rotina, adeus Música 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 Eu estou à procura do amor Então vou à fila Em procura sempre que a sangue é tão relato Que ele existia Eram tantas pessoas de cores Eram todas as finas E o amor não estava em ninguém Mas enfim, porque eu via E o amor não estava em ninguém Mas em tudo que eu via Mas em tudo que eu via Mas em tudo que eu via Música 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 Música